Olá pessoal, aqui é o Dr. Carlos e nós estamos trocando agora aqui o óleo hidráulico Tinha um Peugeot 307 aqui ó, por baixo do paralama, direção eletro-hidráulica Tá vendo essas duas mangueiras? Essa aqui é a mangueira de retorno da bomba Então a gente interrompe ela, certo? E a mangueira de retorno, a gente coleta o óleo e joga nesse tambor aqui E o óleo novo é admitido por essa mangueira Tem um reservatório aqui em cima e esse reservatório, ok? Esse reservatório vai jogar o óleo novo pra dentro da caixa Ou seja, o óleo novo, o óleo novo empurra o óleo novo pra dentro, certo? E quando o óleo velho vai retornar, nós despejamos o óleo, entendeu? Injeta-se um óleo novo e a gente vai até começar a sair nessa mangueira o óleo novo Ou seja, até parar de sair o óleo velho E fica movimentando a roda pra lá e pra cá Pra poder tirar o óleo de dentro das partes internas da caixa de direção Essa é a troca de óleo hidráulico mais eficiente que eu conheço Ok? Um abraço ao seu carro e participe do nosso fórum Obrigado! 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 Obrigado!